Bem-vindos ao Atal, vamos jogar Arfans de Brave Axios. Ok, vamos para o estágio bônus do evento da Elfin. Dano de gelo e água, sem magia, mata rápido, ninguém morto, excelente burst, derrotar com Esper, sem item, evocar Esper e matar com magia. Vamos com o Ryo de trovão, pode ser não amigo, Misté com 130% de resistência contra fogo, água, vento, terra. Aí eu aumentei, tentei priorizar pelo menos, aumentar HP e defesa dos personagens. O Ransa está com a arma de gelo e água, então vai cuidar do objetivo. E é isso. Ryo com trovão, todo mundo protegido contra status, menos o meu amigo. Vamos lá. Não é difícil, o último estágio é que eu tive problema, mas acho que eu vou conseguir resolver. Eu levei Tim, Timoth, na primeira tentativa. Agora com o Ransa, ou seja, alguém mais forte para quebrar, acho que vai dar certo. É, aqui, eu acho que só um ataque basta, ainda mais, nem precisa bufar, porque o Ryo já está com o ataque aumentado. Mas eu preciso, bom, preciso bater com o Ransa para fazer os objetivos. Esse aqui me permite usar a Garnet para carregar LB. Vamos lá. Beleza. Não carregou Esper, não carregou LB, não carregou nada. Eu usei só uma vez para economizar MP. Ah, peraí. Precisava matar com alguma... Ah, não. Precisava matar rápido. Então, beleza. Dano elemental, matar rápido. Acho que não usar magia. É que eu preciso matar com o Esper. E aqui temos um problema, porque... Eu estou sem Esper. Bom, dá Dispel e Cura. Não dá para dar Entrust. Seria legal, mas não consigo. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Triteliowall. Buffa. Resistência. Quebra. Dá uma batida. Beleza. Aí, Esper, já está ok. Ele bate bem fraquinho, né? Mas eu... Então, eu preciso guardar esse Esper aqui para a próxima etapa. Vamos ver se a turma aqui... Carrega o Esper. Não carregou. Ele não é vulnerável a quebras, né? Então... Desperdicei. Ah, Espera aí. Eu não posso usar Limit Burst, né? Ah. Sim. Zero problema. Agora, vamos ver. Espero que ele não me... Arrebente aqui. É fraquinho esse, cara. Bom, então... Estamos no ponto. Coraja. Enche. Esper. Você pode quebrar a defesa. Vamos lá. Eu acho que um ataque só... Basta. Beleza. Isso aqui eu não usei MP para a última batalha. Esse Sajubônus é bem fácil até. O... Do Ryo... Era super difícil e foram diminuindo a dificuldade. Acho que... Viram que exageraram. Estava realmente bem difícil aquilo lá. Sem item, invocar a Esper. Matar com magia. Agora, vamos lá. Espero que... Isso aqui não mate. Mas acho que... Matar não mata. Aí, quebra o ataque. Tretelial Wall. Aqui, Rerase. Na Mistéia. Na própria Fina. Mas passou longe de matar. Tava preocupado. Aí, o Ryo... Amigo... Tá... Travado. Então... Ezunaga... Rerase... Na Mistéia. Tretelial Wall de novo. Ele buffou magia. Mas, ó... Magia não tem problema. Não tem tanto problema. Ou... Não tem... TANTO problema. Ó, já eu... Faz o seguinte... Hanza. Não... É um risco. É um risco. Porque eu posso querer dar a Dispel nele. Eu mistiguei dano. Com a Garnet. Bom, mitiga de novo. Porque a minha Cisteria morreu. Isso aqui deve quebrar outro Limear. Pronto. Pronto. Prontinho pra morrer. Eu coloquei... Anel dos Luciai na... Fina. Pra poder usar magia. Se bem que ela tem última. Não devia... Não precisava ter feito isso. É... Aí temos um problema. O... Ninguém é em cura. É... Aí tem o... Pois... Não. Caster. Então. Eu precisava cura. Ah! O que eu devia ter feito também era... É... Não, não dava pra proteger contra status. Bom, então a gente vai ter que fazer o seguinte. Eu preciso quebrar ele. Vou ter que arriscar. Ó. Rerase Namistéia. Desunaga. E eu devia ter colocado a Anel dos Luciai... E outras... E outro cara. Se tem última, não tenho? Ah! Então vamos de última aqui. Pronto. Precisa dar debuff nele. E aí... Precisa dar Imperio. Pronto. Matou com magia. Usei Esper. Não usei item. Beleza. Com um grupo... Ok. Quatro Rainbows. Mas... Não é tão apelão. Não é... Não tem tanta gente assim... Substituível. A Yaka só pode colocar qualquer... Maga. Com Rerase. Rerase Zunaga. E alguma coisa pra curar o mínimo pra ela. Alguém pra quebrar forte. Se bem que acabei nem precisando quebrar o ataque forte. Porque aqui o truque pra essa última batalha... É quebrar os limiares rápido. Porque ele é bem menos perigoso. Dando retaliação de limiar do que... Batendo de verdade. Bom, então esse aqui é o ensaio bônus do evento da Elfim. Da Elefim. Vou ficar pra cá. Obrigada pra assistir. E até a próxima.